Música Resolveu lá? É, na 4ª que eu não parava com a moção Mas as figurinhas da Copa do Mundo, todo mundo coleciona, até senhores, senhoras E muita gente gosta de colecionar Então a Copa do Mundo está chegando aí Muita gente quer colecionar essa obra para descobrir os jogadores Então é isso, por isso que eu estou colecionando minha obra de figurino Música Normalmente a gente não deixa faltar Mas assim, tem dia que acaba, tipo, eu vindo 2 mil figurinhas por dia, mais ou menos No dia seguinte já tem que pedir para chegar mais Porque senão o pessoal fica me cobrando aqui É bem complicado deixar faltar figurinha Música Eu cheguei aqui, tem uns 4 dias Quinta-feira, faltando umas 90, 100 figurinhas para completar Hoje eu acabei de completar meu álbum Hoje eu fiquei faltando um bendito da Austrália Que aí eu tive que doar 20 figurinhas para conseguir ele Que aí, rapazê? Vai embora? Vai embora? E aí? Olha, fora de ordem. Então já tem pouco, vê se tem pouco aqui. Não, não vai ter muito aí.